A Universidade Federal de Ouro Preto deu um passo importante nas negociações para a criação de um hospital universitário. É que nos dias 24 e 25 de outubro, a UFOP recebeu uma equipe técnica da EBSER, uma empresa estatal vinculada ao Ministério da Educação, responsável pela gestão de 45 hospitais universitários em todo o Brasil. Na visita ao UFOP, além de participarem de reuniões, os representantes da EBSER também conheceram as instalações da Escola de Medicina, do Centro de Saúde, do LAPAC, que é o Laboratório Piloto de Análises Clínicas, e da obra do Hospital Regional de Conselheiro Lafayette, onde possivelmente será o Hospital Escola da UFOP. A EBSER, ela entra como uma entidade que faz o estudo, os pré-requisitos do hospital universitário, elenca todas as necessidades da universidade e assim elabora o estudo técnico para que seja apresentado para os entes envolvidos nesse processo. Essa equipe técnica é responsável pela emissão de um relatório desta visita, de tudo o que nós vimos, tanto na obra do Hospital Regional de Conselheiro Lafayette, mas também aqui a visita ao campus. E o próximo passo é análise, junto ao MEC, o Ministério da Educação é responsável por viabilizar as tratativas futuras a partir do momento da emissão desse relato da visita aqui. A demanda pela criação de um hospital universitário na UFOP está sendo reivindicada há pelo menos oito anos. Inclusive, essa é uma pauta da comissão Universidades Sem Hospitais da Andifes, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. A gente vem discutindo isso desde que eu entrei. Essa comissão já existia, eu comecei a fazer parte dela, mostrando inclusive nós todos discutindo a importância de se ter um hospital ou escola. A partir daí, eu vinha me manifestando ao MEC e à IBSER a importância de se ter esse hospital através de ofícios. Embora a demanda pelo hospital já aconteça há bastante tempo, as negociações ainda estão no início. Porém, o objetivo é que o futuro hospital universitário da UFOP seja 100% SUS e atenda a macro-região de Barbacena, o que impactaria cerca de um milhão de pessoas por ano de 51 municípios mineiros. É um hospital de grande porte, né? Então, que realmente em termos de atendimento à comunidade vai ser absolutamente importante. O foco é que nós estamos numa universidade federal, né? E o hospital escola, por princípio, será um hospital federal também. Nesse sentido que a gente está pleiteando, buscando, tentando negociar a doação do hospital, né? Pelo governo de Minas para a União, para a universidade. De maneira que o hospital passa a ser administrado pela IBSER, mas é um hospital federal. O FOP tem um corpo docente com profissionais altamente qualificados e especializados. Eu acredito que vai ser o hospital mais importante em termos de atendimento complexo da macro de Barbacena. Cada nova operação da IBSER é feito todo um estudo de impacto nessa população e o quanto esse hospital universitário tem de relevância para a sociedade local. Se esse projeto for aprovado, o intuito é que a UFOP tenha um hospital escola, uma casa de saúde que irá oferecer ensino e assistência médica de qualidade. O hospital escola é um hospital que tem um vínculo com uma universidade. Normalmente é um hospital que é construído para que se desenvolva atividades de ensino ligado à assistência e tem um vínculo formal com uma universidade ou uma faculdade de medicina. Esse hospital está sendo construído para os estudantes. O objetivo principal desse hospital é a formação dos estudantes e o atendimento dos pacientes. Eles são a pedra angular de todo esse projeto. Nós estamos fazendo tudo isso pelos alunos e os pacientes. A decisão da criação de um hospital universitário em Conselheiro Lafayette não foi uma escolha da UFOP, mas sim uma oportunidade que será viabilizada se o governo de Minas doar o hospital regional para a universidade. Caso isso aconteça, a Federal de Ouro Preto reforça que esse movimento não interfere na parceria entre a UFOP e a Santa Casa de Ouro Preto. O ideal seria a construção de um hospital escola dentro do campus universitário, mas isso demandaria uma vontade, uma inclusão no PAC, contudo isso não foi possível. Tem que ser aproveitado um equipamento que já esteja construído, que já esteja em construção, mas isso não diminui em nada a importância da Santa Casa no processo de ensino ou no processo de utilização pelos alunos da Universidade Federal de Ouro Preto. Parcerias diferentes, objetivos complementares. A população ouro-pretana não precisa ter medo do desenvolvimento e do nosso compromisso com a cidade, que sempre foi o maior possível e nós sempre vamos nos empenhar para ajudar a comunidade ouro-pretana, como vamos nos empenhar a ajudar e resolver o problema de qualquer paciente que seja encaminhado e não vamos ter nenhum tipo de discriminação. O objetivo é ajudar todas as pessoas de acordo com a necessidade de cada um. Agora, a UFOP aguarda o posicionamento da EBSER, que irá dar o parecer sobre a viabilidade ou não da implantação do hospital, que dependerá de orçamento do governo federal. A expectativa é positiva, né? Acho que a fala aqui de todo mundo é uma expectativa positiva. É uma expectativa de que isso dê certo, que isso se concretize. É a minha esperança. O que esse relatório vai dizer? O que depende de nós para poder ter esse hospital? Caso o hospital ou a escola da UFOP se torne realidade, essa tradicional instituição de ensino superior, reconhecida pela sua educação de excelência, irá formar profissionais ainda mais qualificados para o mercado. E mais, impactará de forma positiva a saúde da região. O estudante vai ter acesso a um paciente com doenças complexas, onde ele vai poder exercer as suas capacidades e tentar aprender no seu mais alto nível de complexidade, ensino, né? Onde ele vai poder ter contato com pacientes oncológicos, doenças cardíacas graves, entre outros tipos de atendimento. E também os atendimentos serão feitos de forma transversal e multidisciplinar, onde ele vai trabalhar junto com farmacêutico, estudante de medicina, estudante de farmácia, estudante de nutrição, estudante de assistência social, onde esse paciente vai ter oportunidade de ser atendido de forma integral, num hospital com equipamentos de ponta, fornecidos pelo governo federal. Se nós temos um hospital escola, os nossos professores serão os médicos também do corpo clínico do hospital. Então, muda completamente o panorama de desenvolvimento, de atuação, a qualidade de ensino é outro patamar. Estamos participando de todo esse processo para que a gente assuma em fevereiro, já sabendo de como que estão as tratativas entre MEC, Ministério Público e EBSER. Durante o próprio processo de pesquisa paritária, nós fizemos um compromisso com a questão do hospital em Lafayette, porque ele coloca a nossa saúde, os nossos cursos da área de saúde em outro patamar, visto toda a dificuldade em sessão dos nossos estudantes nos campos para a prática. Portanto, é uma prioridade e é também uma oportunidade, visto que nós temos um hospital que pode ser cedido para a universidade e trazemos várias vantagens, por exemplo, a possibilidade de maior fixação de professores, de fato, a possibilidade dos nossos professores também acompanharem mais de perto a prática desenvolvida para os nossos estudantes. Então, nós confiamos muito que o hospital coloca a UFOP, especialmente os cursos de medicina, mas também todos aqueles de saúde, em outro patamar. Isso é de uma importância imensurável. Imensurável por quê? Porque nós estamos tratando de formação de profissionais da área de saúde. E, na verdade, quando você dá uma boa formação a um aluno que sai bem formado, com qualidade, com uma experiência hospitalar digna, um médico, um nutricionista, um farmacêutico, um assistente social, um educador físico, é mais uma oferta de qualidade dos profissionais que nós vamos pôr no mercado. Eu acredito que todo mundo ganha, a sociedade, porque é importante para a sociedade e para nós também na formação dos nossos alunos e da nossa comunidade universitária. Legenda Adriana Zanotto